Na porta do hospital, a família do rapaz enfrenta uma espera angustiante por notícias. Marlon Jean de Mateu, de 18 anos, foi internado na manhã de ontem com traumatismo crâniano. Hoje ele passou por uma segunda cirurgia para a drenagem de um coágulo no cérebro. O estado de saúde dele permanece grave. Marlon esperava o trem na plataforma para ir ao trabalho por volta das 8 horas da manhã quando foi atingido por um pedaço de concreto que despencou deste viaduto em Del Castilho, na zona norte do Rio. Então todo dia ele faz isso. Ele estava até conversando com o menino da supervia. Eles dois estavam parados assim conversando e aí o menino só chegou assim um pouquinho para trás. Quando ele virou para frente para falar, ele viu meu filho caído porque o reboco caiu na cabeça dele. No local do acidente, várias infiltrações e rachaduras. Em alguns pontos, árvores crescem nos vãos da estrutura. O viaduto foi construído na década de 60 e para este engenheiro, de lá para cá, não houve a manutenção necessária. Era já um risco eminente e quase uma tragédia anunciada. A prefeitura informou que já havia um projeto para a recuperação desse viaduto aqui, que as obras devem começar imediatamente. Segundo o Conselho Regional de Engenharia do Rio, dos mais de 100 viadutos espalhados pela cidade, 90% deles possuem problemas na estrutura. É uma conservação, com certeza. Dá medo de passar por baixo e também passar por ele. Sempre evito passar por baixo de viadutos, essas coisas assim, cara. Porque é muito perigoso mesmo, cara. Percorremos outros bairros da Zona Norte e o que a nossa equipe encontrou no caminho foram mais problemas de manutenção. Neste viaduto, goteiras denunciam a existência de infiltrações e árvores crescem nas rachaduras. Neste outro, onde passa a linha ferra, mais pinga-pinga. Em algumas partes, a estrutura está à mostra. Pedras foram usadas para pendurar cartazes com propaganda irregular. Essa manutenção não é obra de um governo. Isso aí é um atraso de 40, 50 anos que não se vem mantendo de viaduto. Tem que fazer uma vistoria periódica, como falei, e fazer um diagnóstico das patologias e as causas que provocam, fazendo um projeto de recuperação, um orçamento, e em seguida licitando e dando prioridades. Que tem uns que estão mais críticos que os outros. Só que eu peço é isso, que saiba que o pessoal assim, prefeito, essas coisas, que eles tomem uma atitude. Se é uma criança, estava morta numa hora dessa. Se é uma pessoa de idade, estava morta numa hora dessa.